E eu vim ver, né? Eu acabei o Tico, cheguei aqui e tava uma baderna aqui de Rocket e tudo mais e eu tô escutando as ameaças do Bielo Aço, que é Biel fazendeiro, o primeiro ex-team dele. Último da seringa pra nós. Último da seringa. Eita! Pá, tá chorando já, cara? Nem começamos a raidar você já tá chorando. Último da seringa, último. Último da seringa. É muito boa essas tretas. Minha voz é mais fina. Como que minha voz vai ser de um velho fumante de 107 anos que reviveu do caixão 50 vezes dizendo que eu tenho 11 anos? Nossa! E eu tô com o que na mão? Ah, não? Você vai raidar uma porta de metal no Molotov, mano? Quero só ver o que vai acontecer, galera. Ah, eles têm várias bases, ó. Eles têm várias basezinhas. Tá certo que loot não tem, né? Mas as bases estão craptadas. Vai dizer que aqui é deles também. Ah, bom. A seringa. Ui. Ele também tomou, hein? Ficou com 30 de vida. Se o outro amigo dele tivesse aqui fora de 12, tinha levado. Ah, pronto. Caramba, eles deixaram a fornalha dos moleques aqui. God, cara. Botaram o baú. Kitzinho. Agora. Legal que nós só tem uma bolt que é que eu tô usando e o resto só 12. Vou falar pros caras. Eu quero ver a decepção dos caras abrindo nosso baú. Deixa eu ver se eles têm loot. Aí chega aqui, eles estão full, né? E aí, ó. Miguelão. Nossa, se viu uma M249. Olha o Raider. Viu o que? Eu não me enxerguei. Eu não me enxerguei. Falei que era pra estourar do lado. Tô aqui esperando. Bom, vou cortar aqui, galera. E a gente volta na hora do Raider. Do cunho. Aquela lá. We were walking around. Tá ligado? Só tem maluco no meu servidor, velho. Só doido da cabeça. Que música? O que eu compus? Eu vou te raidar. Vai acordar na praia. Eu vou te raidar. Vai acordar na praia. O que mais? Não sei. I want to be free. William, we night. William. Gostou? Estamos na visão agora do Kaoru. Canta de novo pra mim. Vai. Continua cantando. No 3, história. Beleza? 1, 2, 3, 2, 3, 2, 1. Tá. Peraí, peraí então. Peraí, segura, segura, segura. Segura, 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 segura. Tá, pera. Peraí, peraí, peraí. Vem cá, busca. Vamos ver o que vai dar, galera. I want to be free. E... Oh! Oh, oh, oh. Olha o Papa Légua. Bora. Bota a carinha pra tocar comigo. Bota a carinha pra tocar. Bota, bota, bota. Calma aí, calma aí. Calma aí, calma aí. Bota a carinha pra tocar comigo, pô. Bota a carinha pra tocar. Quer tocar não? Nós somos expectant agora do... Carinha um PVP. O Raia pelou, até aí o fraco. Cês vai estourar? Cês vai estourar agora? Fraco. Tô amiguinho é fraco. É revolver, é 12. Tá sem loot aí dentro dessa base, mano? Estoura aí. Tem que sair pelo menos um loot set com AK, um bagulho assim. Não, pior que os loot deles é tudo tier 2 aí dessa base. Eles não tem loot bom ainda. Que que é, minha 12? Eu quero a C4. Eu tô raidando essa base pra pegar a C4. C4 pra mim que é o importante dessa base aí. Tá bom. Tá bom. Não, eu não vou te dar C4 pra mim. Ah, então tá bom. Então você não vai me dar e eu vou pegar, então. Tá bom. Agora acho que vai começar o raid. Você que sabe. Você viu o raidando, né? Mas se... Se... A mimi... Deixa a palavra. A mimi agora? A mimi. A mimi agora? A mimi agora? A mimi? Eita. Raida, raida, raida. Raida. Ai. Eu tô ligado, tô ligado. Começar. Tá ligado, tá ligado? E o rocket estourando. Nossa, caiu no bait. Caiu no bait. Caiu no bait. Vamos pro caô. Estamos expectando agora o caô. Se ele conseguir fechar isso aí, ele ganha o loot de raid. Não, jogo errado, mano. Tinha que ter colado. Nasceu errado junto na praia. Deve estar se conceder o colchão. Vai ter que se matar. Boa, cara. O Biel consegue talvez pegar o loot, hein? Se o Biel for... Não, foi pra morte, velho. Tá maluco, Biel? Vocês estão com a faca e o queijo na mão, mano. Como que você faz, modesto? Vocês não precisam estar em cima do loot pra lootear. Tipo, dá uma correntinha, pega o target e volta pra trás. Mas, na hora do raid online, é difícil, né? As cintas estão bem posicionadas. E é difícil eles tomarem raid. Matou! Boa, boa! Pegou os loots. Tá pegando tudo? Nossa! Que assim, se as crianças pegarem o loot de raid, meu Deus. Lutei o rasmatírio, cara! Pegou o rock, bazuca. Nossa, segura eles agora, velho. Agora só tem que construir. Não, eles têm que aproveitar agora pra construir. Nossa, demorando demais. Fez martelo. Nossa, agora segura. Agora segura. Agora segura eles, galera. Morreu o paciente. Morreu o paciente. Oi, meu Deus. Oi, tá machucadinho. Tomou tilinho. Oi, meu Deus. Meu Deus. Ai, meu Deus. Meu bebezinho tá titinho. Meu bebezinho tá titinho. Meu bebezinho tá titinho, meu Deus. E conta pra mamãe. Mamãe, mamãe. Vou zoar o Biel aqui. A radio line é isso, né, cara? É foda. Ô, Biel. Se você soubesse o tanto que a criança tá te zoando, você nem voltava mais lá. Poxa, peraí. É porque eu não sabia daquela sentry. Eu entrei de peitão. Mas relaxa que tu vai ver agora, último zera. Aí sim Eles vão craftar mais loot de raid, galera Mas agora vai dar pra ele, acho que agora eles vão tudo Deixar pegar a seringa Não vai clicar Eu tô falando A Centrigan salvou vocês, hein A Centrigan salvou Você viu Ele é muito ruim, pô Eu falei pra ele, pô Na verdade, o matador de gato sou eu Troquei o nome último Eu sei o que você falou, eu consigo ver A todos os teus nicks que você teve Eu fiz os caras último Perder dois L Eu destruí a cintilada dos caras Matei os caras, os caras tá vindo do L Mano, eu fiquei umas 5 horas que eu perdi no cara último Ai, caralho, muito bom, muito bom, muito bom Nossa, segura Eu vou ficar aqui pra ver se vai acontecer mais alguma coisa Tá errando? Galera É o último Chama a droga aqui um pouquinho Só uns pouquinho O Biel voltou com o bagulho de fumaça Porque ele usou muito É, Biel É o último, porque eu não tô conseguindo conectar o negócio aqui Ah, eu não sei O problema é que eu, a base de vocês Eu não, a base de vocês se vira Não dou suporte pra esses bunker Não dou suporte pra esses bunker Não dou suporte pra eles Desgraça de bunker Double teto Não dou suporte pra eles Só me fala Só me fala em que botão que é pra clicar Essa foi foto, né, galera? O cara aqui morre pra minha sentry mal colocada também, né? Nossa Puta que pariu Desiste Desiste Desisti já Desisti daquela porra ali O Biel faz meia hora que tentando subir, galera Meu Deus E o Cauê tá aqui em cima já Bom, não vai mais ter raid no momento É... Esse foi um pouco do... Ai, no Bruzeiro Apelão Foi um pouco do vídeo de mim de hoje, galera É o quê? No Bruzeiro Apelão Deixa eu terminar o vídeo Deixa eu terminar o vídeo, foi boa Ai, no Bruzeiro Apelão Ai, 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 ai Ai, 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 ai Ê, 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 Ê Ê Último, posso colocar um áudio aqui? Coloca, coloca Você vai me xingar Aí, Último Depois vai render um monte de ticket pra ti, ó Último, remove essa parede aqui Último, remove essa aqui Meu amigo Como teve raid na base agora Só daqui 24 horas Só daqui 24 horas Eu tenho um monte de base aqui fora, meu amigo Fique à vontade Beleza, meu amigo Ô, uma coisa é verdade, Biel Sem zoeira, cara Acho que 50% das bases ao redor é deles Não, mas Mas eu tenho um monte também Eu tenho duas aqui fora Eu tenho uma aqui, uma aqui, ó Pode ir, porra aí, ó Eu não ligo nada E tá tudo cheio de loot Olha a basezinha do ladinho ali A basezinha do ladinho aqui na hardware ali, ó O lootzinho que tá lá Vamos dar uma olhadinha Ih, olha os cocôs ao vivo Deixa eu sair daqui Eita, será que jogaram nele? Acho que jogaram comigo dele E ele tava sumido Porque tava jogando MLRS, galera Nossa Eles tiltaram Pra atacar MLRS Ele tava tiltado Ainda bem que eu não terminei essa gravação O Bieloaço ficou puto E veio Uhul Errou Errou, cara Porra, é raro, véi Meu Deus do céu Nem me fala Nem me fala Nem me fala Você ia demolir metade da base, cara Donos da base Vocês deram muita sorte Porque se pega Caia metade dessa base Vocês é muito ruim Não sabe Nossa, segura Não, não, não Tipo assim, tipo assim Eu sei que vocês é ruim Mas jumento, analfabeto Burro Moçado da bular Aonde coloca Uma porcaria Do LMS, viado Puta que pariu, né? Tem que ver o videozinho do último Não é o último? Tem que ver o videozinho, né, mano? Puta que pariu Mano, me bota no meio da parada de vocês aí Até esse narigudo sabe fazer isso e sei se não Último, eu bani, hein Eu bani esse meu duo aqui Eu bani esse meu duo Eu bani Eu bani Eu bani Eu bani É muito comente, galera Meu Deus, último Toma, toma, ó! Me dá balança aí, me dá balança, último! Me trope uma lancinha aqui, deixa a cara aí, deixa a cara aí! Eu não! Com ponta de pedra! Com ponta de pedra ainda, cara! Eu vou caçar o porco, hein! Eu vou caçar o porco! Ai, sai! Ai, acertou! Ai, minha puta! Que zoeira que ficou, galera! Meu Deus, cara! Fazer o que, né? Com essa linda errada da MLRS, a gente acaba esse vídeo! É, Biel! Eu acho que você não vai dormir enquanto não vai dar esses, cara! Jogar no Fluminense, né? Ganhar um trocadinho no Fluminense, né? Porque Flamengo tá podre, né? E é isso, Trapinha! Vamos e vamos! E é isso aí! Vasco é nóis! E aí, pessoal! Último sobrevivente aqui, quando eu penso que vou sossegar com o computador, tá vindo outro, galera! Tá vindo outro PC pra mim! Começo de ano, muita parceria aparecendo, vocês viram que já saiu o vídeo do ganhador da rifa, então quem desejar vai estar na descrição também, quem gosta de ver um vlog assim! E agora vamos pra nova rifa do canal! Esse aqui também é um PC mais dos sonhos que o anterior! E espero que seja o último! Porque agora o PC que tá vindo, eu não quero mais ter que trocar! Vamos lá! Agora, o PC da rifa vai ser um Core 9 de 10ª geração, é um dos melhores processadores pra jogos live, gravar, você vai fazer tudo com um computador só, tá? Serão quatro pentes de 8GB T-Force Vulcan da Pichal, tá? Quatro pentes de 8GB DDR4! A frequência é 3200, tá? Acompanhando esse kit vai um Wester Digital Black, é um SSD de 500GB, tá? Vai um SSD M.2, vai nesse kit! Pra refrigerar, bem refrigerado o Core 9, um dos melhores watercooler disponível no mercado, é o Galahad de 240, tá? É lindo! Se tiver escutando um som externo, galera, Curitiba só fica logo! Lindo! Muito lindo esse watercooler! Vai ver daqui a pouco ele ligado! Placa Mãe! Uma Z490 Evo Racing! Cinco anos de garantia! Dessa vez a rifa, ela tem garantia, tá? Todo esse kit vai com oito meses de garantia direto com a loja barra fabricante, tá? Então vai ter uma garantia bastante tempo ainda! Por exemplo, essa placa mãe aqui é cinco anos de garantia, é uma placa mãe excelente, tá? Vamos para o próximo! O que vai alimentar essa configuração é uma fonte aprovada pelo Teclab, que é a Superframe 850W, tá? Esse modelo aqui ó, já vem com o PCI Express 5.0, para ligar a grandiosa RTX 4080, tá? Já vem com o cabo direto da fonte para ela, sem ter que usar adaptador da linha 4000, tá? Muito top, né galera? Que placa linda! Que placa linda! Esse daqui vai ser o PC dos sonhos, vamos ver como ele está ligado? Ah, e vou mostrar mais uma coisinha que vem junto! Olha esse computador ligado galera! Olha que coisa linda! E pode ser teu! Pode ser seu! Que PC lindo! Maravilhoso! A frente dele também tem RGB! E o que acompanha essa configuração top? A minha cadeira gamer Pichal Viena RGB, tá? Ela vai junto como brinde para quem ganhar esse super PC! O link da rifa está na descrição! Tchau! Tchau!